Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro e tô aqui na Contigo Hoje pra resumir tudo o que aconteceu nessa semana pra vocês. Vocês ficaram sabendo que a Fazenda começou? Bom, mal começou e o reality já tá dando o que falar. Nessa semana rolou também mais uma treta com a Piovani. Dessa vez ela inovou um pouco e brigou com a cantora Ludmilla. Bom, e pra finalizar o resumão da semana, ainda vamos te deixar por dentro de tudo o que rolou com o Pedro Scooby também. Bom, começando com a Fazenda, os 16 participantes foram apresentados ao público na noite da terça-feira, dia 17. O reality já começou tendo várias trocas de farpas entre as participantes Tati e Andréia Nóbrega. A primeira aconteceu logo no primeiro dia, na hora de dormir, e Tati comentou que por já ter bastante dinheiro, a atriz não precisava do prêmio, né? Mas Andréia não deixou barato e rebateu que se não precisasse, nem estaria no programa. Complicado, né? Mas as farpas continuaram na quarta-feira e até aí rolou uma briga um pouquinho maior, já sabe, né? Vai batendo a convivência, as coisas vão esquentando e dessa vez elas estavam discutindo sobre roupa. E Tati falou que quem quer pode, né? E aí já deu o maior rolo, gente. A Andréia achou que ela tava falando de novo de dinheiro e o clima esquentou. Pra terminar as polêmicas da Fazenda, o Twitter não perdoou a falta de higiene das participantes na cozinha, viu? Tati e Thaís ficaram famosas no Twitter de tanto que os internautas comentaram. O que rolou foi que durante as preparações das refeições, Thati foi experimentar a comida e colocou logo a mão direita na comida, colocou o dedão lá, que já era pra todo mundo a comida, gente. Já Thaís derrubou um pouco da comida dentro da roupa e pegou de volta e voltou a comida direto pra panela, que todo mundo ia comer. Enfim, né? Que momento, hein? Óbvio que a internet não perdoou, gente. Outra confusão que rolou na Fazenda também foi a dos participantes com o apresentador. Acreditam que erraram o nome dele duas vezes? Ele até levou na brincadeira, mas não deixou de ficar um pouquinho chato, né? Chamaram ele de Bial. E agora chegou a vez de falar de novo de Luana Piovani. A Loura, que tá sendo alvo dos holofotes, recentemente fez o clima esquentar bastante com a cantora Ludmilla, viu, gente? E não foi por coisa boa não, viu? Vocês viram o que rolou? Bom, aconteceu bem no comecinho da semana, mas nós vamos te contar tudo. A história começou quando a nova canção de Lud, Maloqueira, foi selecionada pra fazer parte de um desfile de lingeries. Mas Luana não gostou muito disso, não, e resolveu dar sua opinião sincera e até ofensiva pra cantora. Em um post no Instagram, a Loura comentou que tava cansada do óbvio brasileiro vulgar e apelativo, e que com tantas músicas pra tocar, aquela não precisava ter sido escolhida. É, gente, mas como vocês já sabem, a Morena não deixou barato e fez o maior textão em resposta. E olha que ela pegou pesado e até fez questão de comentar sobre outras polêmicas protagonizadas pela Loura, que não são poucas, né? E já que estamos falando de Piovani, não podemos deixar de falar do Scooby. O ex-casal tá dando o que falar e ultimamente estamos vendo muito o nome deles por aí, né? Já teve treta, muita, muita treta envolvendo Anitta e até Jojo Toddynho, mas dessa vez o que rolou foram supostos prints do surfista revelando um caso com um boy. De acordo com os prints, Scooby se envolveu com um jovem chamado Luan Santos, numa viagem pra Búzios em 2017. Scooby parece não ter se importado muito com a notícia e logo já postou alguns stories desmentindo, falando até com um tom de ironia. Confere aí os stories. Podia ter dado uma pesquisadinha melhor, já que vai falar mentira, porque ele botou um print ali com as coisas de conversa, né? Isso aí, Photoshop, meu amor, todo mundo sabe que... Isso aí não é o primeiro caso de Photoshop de gente falando que teve conversa com os outros. Com o Pedro Scooby. Aí eu fui olhar, cliquei pra dar uma olhada, aí ele fala, 2017, em Búzios. Aí, bom, não continuo nem lendo a matéria, né, gente? Em 2017 eu não fui pra Búzios. Como é que pode ser? Meio debochado até, né? Ele justifica que nem escreve do jeito que aparece nas conversas, que nunca se referiu a alguém como leque e que só usa ponto e vírgula em conversas formais. O surfista ainda brincou e mandou um recado pra quem inventou os boatos, falando que só tem amigo gato. É, gente, parece que era mesmo mentira então, né? Bom, os prints sumiram do Instagram porque, adivinha, quem postou apagou a conta. Bom, mas vamos ver os próximos capítulos dessa saga do Scooby, já que parece que ele não acaba nunca, né? Bom, gente, a gente fica por aqui no resumão da semana e eu quero saber agora o que vocês acharam dessa história toda. Comenta aqui se vocês acham que é verdade, se é mentira e me conta por quê também, tá bom? E não esquece de acompanhar a gente aqui no canal pra ficar ligadinho em tudo sempre. Combinado? É isso, um beijão e até a próxima! Você já conhece o EsporteBuzz? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportebuzz.uol.com.br e siga a arroba esportebuzz.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time! Tchau, 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 tchau!